Olá, seja bem-vindo. Nessa aula vamos falar sobre síndrome coronária aguda, mais especificamente em infarto agudo do miocárdio com supra-desenvilamento do segmento ST, ou infarto com supra-DST. Primeiro vamos definir o que é síndrome coronária aguda. Isso é um diagnóstico sindrômico, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que remetem à isquemia miocárdica aguda. Então, na grande maioria das vezes, é um paciente com dor torácica ou com algum sintoma equivalente anginoso que sugira isquemia miocárdica aguda. Isso nos remete, então, a pensar em síndrome coronária aguda dentro de vários diagnósticos diferenciais possíveis, é óbvio. A gente tem algumas possibilidades diagnósticas dentro desse diagnóstico sindrômico. Temos infarto com supra-DST e também temos síndrome coronária aguda sem supra-DST. Essas são divididas, então, em infarto sem supra-DST ou angina instável. Já vamos ver como é que a gente vai diagnosticar essas entidades diagnósticas aí. Para o diagnóstico das SCA, eu vou utilizar três parâmetros. O sintoma anginoso, o sintoma que geralmente é a dor torácica, o eletrocardiograma e a dosagem de marcadores de necrose miocárdica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar bem quanto ao tipo de dor torácica ou ao sintoma que o paciente apresenta. É claro que a avaliação de dor torácica vem junto da avaliação de fatores de risco cardiovascular. Quanto maior o risco cardiovascular basal do paciente, maior o grau de suspeição de SCA eu devo ter. Feito esse exercício diagnóstico, então, eu avaliei que realmente eu estou convencido que aquilo pode ser ou aquilo provavelmente é uma síndrome coronária aguda. Eu vou fazer o eletrocardiograma em no máximo 10 minutos. Esse eletrocardiograma deve ser feito e interpretado em no máximo 10 minutos. É importante a gente ter isso em mente porque é muito fácil extrapolar esse tempo e começar a piorar o prognóstico do paciente por atrasos na condução clínica. Então, é importante ter uma conduta proativa e realizar rapidamente esse eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma pode ter alterações isquêmicas. Por exemplo, alterações do segmento STT, segmento ST e onda T. A principal e mais grave alteração seria um supra de ST, um supra de desenvolvimento do segmento ST. Isso indicaria corrente de lesão aguda. E aí, a necessidade de tratamento imediato se faz mais importante. Eu preciso recanalizar uma artéria coronária que está agudamente ocluída. Eu preciso promover, então, terapia de reperfusão coronária. Eu posso ter várias outras alterações eletrocardiográficas não supra de ST. Por exemplo, alterações isquêmicas como infra de ST ou inversão de onda T. E ainda posso ter um eletrocardiograma praticamente normal ou inocente, algumas alterações inespecíficas. Por fim, se necessário, eu vou dosar marcadores de necrose miocártica. Se o diagnóstico de uma síndrome coronária aguda sem supra de ST, esse eletrocardiograma não foi definitivo, ou se resta dúvida em relação ao diagnóstico, eu vou fazer dosagem seriada de marcadores de necrose miocártica, assim como fazer o eletrocardiograma de forma seriada. Isso se eu não tiver um infarto com supra de ST. No caso de eu ter descartado síndrome coronária aguda, se eu tenho uma dor torácica, por exemplo, com características totalmente não aginosas, o eletrocardiograma é normal. Nesse caso, eu descartei síndrome coronária aguda, eu não preciso ficar dosando marcadores de necrose miocártica. Mas eu vou me apoiar nesses três pilares para o exercício diagnóstico, lembrando que o paciente pode ter um ou dois ou às vezes três alterações dentro desses parâmetros, mas isso nem sempre é uma receita de bolo, uma receita muito fácil de ser recomendada. A gente tem que ter alguma experiência e ter algum grau de suspeição nos pacientes de mais alto risco ou com dor torácica com mais características anginosas. A gente vai ver nesse algoritmo como vai ser a abordagem diagnóstica de um paciente com uma síndrome coronária aguda. Então tudo começa com um paciente que tem sintomas que remetam à isquemia miocártica aguda, como por exemplo um paciente que chega com dor torácica aguda. Vou fazer um exercício diagnóstico desse tipo de dor torácica e avaliar a probabilidade de aquilo se tratar de uma síndrome coronária aguda. Eu tenho várias possibilidades diagnósticas para um paciente com dor torácica. Uma delas é uma síndrome coronária aguda. Quando eu penso que é um paciente com fatores de risco cardiovascular ou com uma dor torácica tipo A ou B, portanto uma dor torácica sugestiva de isquemia miocártica, eu penso em síndrome coronária aguda. Esse é um diagnóstico sindrômico. Vamos agora dar o sobrenome dessa síndrome coronária aguda. Isso começa então com o eletrocardiograma e eu tenho algumas possibilidades. A primeira é disso se tratar de um infarto com supra de ST. Então se o eletrocardiograma é inequívoco e mostra corrente de lesão aguda com supra de ST em uma parede ventricular, eu trato como um infarto com supra de ST. E eu posso ter outras alterações do segmento STT, alterações não supra de ST, mas compatíveis com isquemia miocártica, ou eu posso até mesmo ter um eletrocardiograma inocente, um eletrocardiograma até mesmo normal. E eu posso ainda ter um paciente com síndrome coronária aguda. Bom, se isso se tratar de um paciente com infarto com supra, portanto, eu vou tratá-lo com terapia de reperfusão coronária imediata. Está feito o diagnóstico, esse diagnóstico de infarto com supra é clínico e eletrocardiográfico. No caso de ausência de supra de ST, eu vou fazer de forma seriada outros eletrocardiogramas e também vou coletar marcadores de necrose miocártica, que podem ser dosados também de forma seriada. Isso tendo alterações isquêmicas no eletrocardiograma ou não. Claro que o diagnóstico vai ser reforçado e vai aumentar a gravidade dessa síndrome coronária aguda se eu tiver alterações do segmento STT, por exemplo, o infradesnivelamento do segmento ST. Bom, nesses casos sem supra de ST, eu vou dosar marcadores de necrose miocártica e vou avaliar se tem alteração compatível com lesão miocárdica aguda. Por exemplo, quando eu tenho uma troponina que sobe, faz curva e depois de alguns dias ela começa a descer, isso é compatível com lesão miocárdica aguda. Nesse caso, eu tenho um paciente, quando eu visualizo uma alteração acima de valores normais da troponina sérica, eu tenho um paciente com infarto sem supra de ST. Se o paciente não tem alteração da troponina, não tem alterações de marcadores de necrose miocárdica, mas tem aquele diagnóstico sindrômico compatível com isquemia miocárdica aguda, o diagnóstico clínico é de síndrome coronária aguda, esse paciente tem um quadro de angina instável. Então eu tenho essas três possibilidades, infarto com supra de ST ou uma síndrome coronária aguda sem supra de ST, que pode então se dividir em infarto sem supra de ST ou angina instável. Então a dosagem de marcadores de necrose miocárdica vai ajudar a diferenciar esses dois últimos tipos de SCA, e é claro que quanto mais elevado o marcador de necrose miocárdica, de preferência a troponina, maior a gravidade e pior o prognóstico dessa síndrome coronária aguda. A dor torácica anginosa de etilogia isquêmica é aquela que geralmente se apresenta com características opressivas. O paciente relata como uma dor tipo aperto, ou somente como um aperto. Às vezes ele fala que não é dor, mas é um aperto ou uma queimação. Às vezes ele não consegue relatar muito bem como é aquele desconforto, mas ele fala que é lá dentro do peito, atrás do externo, atrás do peito. Ele coloca às vezes a mão fechada sobre o peito para relatar que é como se fosse algo apertando, algo comprimindo o tórax dele. Então nem sempre é um sintoma muito claro de ser relatado. Como eu falei, a gente tem que ter um alto grau de suspeição nos pacientes com mais alto risco cardiovascular, que tem algum sintoma compatível com a isquemia miocárdica. Por outro lado, uma dor torácica tipicamente não anginosa é aquela que o paciente consegue apontar com o dedo, ele localiza muito bem a dor, é uma dor bem localizada. Às vezes ela é ventilatório dependente, ela aparece quando o paciente inspira profundamente. Tudo isso indica dor não anginosa, características, por exemplo, osteomusculares. Bom, uma dor que geralmente piora ou melhora com alimentação ou com eructação sugere uma dor de etilogia digestiva, por exemplo. Existem várias outras causas não cardíacas para a dor torácica. Mas esse tipo de sintoma sugestivo de dor anginosa deve nos lembrar de uma SCA. Fica mais fácil a gente tentar classificar a dor com essa classificação de dor tipo A, B, C ou D. Sendo a dor tipo A a dor tipicamente anginosa, aquela que realmente coloca insuficiência coronária aguda como primeira hipótese diagnóstica. A dor tipo B é aquela dor provavelmente anginosa. Ela tem várias características anginosas e poucas características não anginosas. A dor tipo C é a dor provavelmente não anginosa. Ela tem muito mais características não cardíacas do que características isquêmicas e cardíacas. E a dor tipo D é aquela dor tipicamente não anginosa, definitivamente não anginosa. É a dor que realmente remete a um sintoma osteomuscular, por exemplo. Uma dor de origem musculoesquelética. Essa dor realmente descarta, nesse caso, num paciente, por exemplo, de baixo risco cardiovascular. Isso fica descartado, uma síndrome coronária aguda, nesse tipo de contexto clínico. A fisiopatologia mais comum de uma síndrome coronária aguda é uma placa coronária aterosclerótica que tem instabilidade, tem uma capa fibrótica fina e um lago lipídico muito amplo. De repente, ela sofre ruptura da sua capa fibrótica. Inicia-se um processo de aterotrombose, portanto um processo de coagulação sobre a placa, um processo de trombo sobre a placa, que pode obstruir a artéria coronária. Isso pode levar a uma oclusão total ou não. Então, no caso de cima, você vê uma placa aterosclerótica com ruptura da sua capa fibrótica, um trombo formado, sem a oclusão total da luz da artéria coronária. Nesse caso, eu tenho redução do fluxo coronário e tenho isquemia miocártica. Geralmente, as alterações eletrocardiográficas nesse tipo de obstrução com esse achado histopatológico são, por exemplo, infra-GST ou onda T invertida. Então, eu tenho alterações no segmento ST e onda T, portanto, o segmento STT, mas geralmente não compatíveis com corrente de lesão aguda, não é supra de ST. No caso de baixo, essa ruptura da placa aterosclerótica levou à oclusão aguda por aterotrombose. Então, essa artéria coronária que tinha o fluxo antes normal, agora ela tem oclusão total e ausência de fluxo coronário, ela está forçando, então, com uma isquemia miocártica aguda, lesão e, posteriormente, vai causar necrose miocártica. A alteração inicial que acontece é um supra-desenvelamento do segmento ST, como está demonstrado na figura. Aqui nós temos alguns exemplos de eletrocardiograma com infarto com supra-GST. No exemplo de cima, nós temos um supra-GST de V1 até V6, então, infarto agudo com supra-GST de parede anterior extensa. No eletrocardiograma do meio, eu tenho supra-GST nas derivações D2, D3 e EVF, percebam ali o ponto J supra-desnivelado, então, eu tenho um infarto com supra de parede inferior do VE. E no eletrocardiograma de baixo, eu tenho D1 e AVL com supra-GST, então, eu tenho um infarto agudo do miocárdio com supra-GST da parede lateral alta. As derivações do eletrocardiograma remetem a paredes específicas do ventrículo esquerdo, então, podemos setorizar o eletrocardiograma conforme a anatomia coronária. Isso é interessante para a gente poder localizar a topografia de um infarto com supra-GST, por exemplo, ou a isquemia miocártica no contexto de uma síndrome coronária aguda. Então, se a gente for olhar bem, as derivações D2, D3 e EVF olham, entre aspas, para a parede inferior do ventrículo esquerdo. Elas olham para baixo. Então, D2, D3 e EVF correspondem à parede inferior do VE. São derivações contíguas, ou seja, que correspondem à mesma parede ventricular. D1 e AVL correspondem à parede lateral alta do ventrículo esquerdo. V1 e AV6 correspondem à parede anterior do ventrículo esquerdo, a parede anterior extensa. Sendo que V1 e AV4 correspondem à parede anterior septal. E V5 e V6 correspondem à parede lateral. Juntando V1 a V6, a gente considera essa a parede anterior extensa. A morfologia do supra-desenvelamento do segmento ST pode variar bastante. O que se tem habitualmente é que no início existe uma onda T apiculada, depois começa a surgir o supra-desenvelamento do segmento ST, permanecendo uma onda T apiculada na mesma polaridade do QRS. Então, eu tenho uma convexidade superior desse supra de ST. Isso sugere uma fase hiperaguda do infarto com supra de ST. À medida que algumas horas vão passando, vai surgindo uma onda Q patológica e, ao mesmo tempo, o supra de ST começa a ficar um pouco mais horizontalizado. Aquela onda T com aspecto hiperagudo, apiculada, começa a reduzir um pouco. Então, começa a surgir a onda Q e reduzir um pouquinho aquela onda T muito apiculada. Depois de horas ou até dias, surge uma onda Q patológica, a ausência de onda R, a onda R some porque perde-se a viabilidade miocártica naquele segmento e pode persistir um supra de ST que seria compatível com uma parede ventricular discinética, portanto, se movendo de forma paradoxal na cístula ventricular. Muitas outras vezes, pode acontecer de surgir a onda Q patológica e sumir o supra de ST, ele simplesmente voltar para a linha de base. Temos várias morfologias diferentes. Apesar disso ocorrer de forma temporal na evolução do infarto agudo do miocárdio com supra de ST, eu não devo ficar observando essas alterações sem tratar efetivamente o paciente. Em qualquer momento que eu encontrar o paciente com infarto agudo com supra de ST, eu devo tratá-lo o mais rapidamente possível e é esse tratamento oportuno, em momento adequado, o mais ágil possível, que vai mudar o prognóstico do paciente e reduzir a mortalidade. Mas eu tenho várias morfologias, eu tenho que estar preparado para reconhecer esse infarto com supra de ST. Às vezes no início, no infarto com supra, eu tenho um aspecto de supra de ST com amplitude maior do que a própria onda R e surge um aspecto sugestivo de lápide. O infarto com supra de ST em formato de lápide. Isso é bastante comum nas fases mais iniciais do infarto com supra de ST e muitas vezes perde-se a oportunidade de tratamento nessa fase simplesmente porque não se reconhece o infarto com supra de ST como uma alteração gravíssima naquele eletrocardiograma inicial. Numa síndrome coronária aguda, o que temos geralmente é uma artéria coronária com redução do seu fluxo por uma placa heterosclerótica causando obstrução grave da sua luz. Então, quando se indica sineangio-coronariografia ou cateterismo cardíaco, seja ele de urgência, em caráter imediato ou para ser programado geralmente para as próximas 24 horas, o que se pensa é em fazer uma revascularização miocártica o mais precoce possível. Nesse caso, em que se faz a intervenção coronária percutânea, é feita a desobstrução da artéria coronária através de um procedimento invasivo e implanta-se um stent, uma malha de metal, chamada stent, para se manter o fluxo coronário normal, restaurar o fluxo coronário e reduzir o grau de lesão miocártica provocada pela isquemia e pela redução do fluxo. Outras vezes, a indicação pela anatomia coronária, depois do cateterismo cardíaco, é não de se realizar imediatamente a ICP, a intervenção coronária percutânea, que é um procedimento minimamente invasivo. E sim, muitas vezes, a indicação é de cirurgia de revascularização miocártica. Quando a doença coronária é muito extensa, acomete múltiplos vasos e não se prevê uma boa abordagem, uma abordagem completa, através de ICP, muitas vezes isso indica a necessidade de uma cirurgia de revascularização miocártica, portanto, com a realização de enxertos coronários com ponte de safena ou enxerto de artéria mamária. Mas a intenção do cateterismo cardíaco é essa, definir a anatomia coronária e proporcionar alguma técnica de revascularização miocártica. Isso é superior em relação ao tratamento conservador isolado. Então, eu não devo tratar o paciente com infarto de maneira conservadora ou esperar muito tempo para fazer o cateterismo. Se ele não tiver contraindicações clínicas, isso deve ser programado o mais breve possível. E ainda, se ele tem um infarto com supra de ST, eu devo fazer isso aí em caráter emergencial. Quanto mais rápido, melhor para o paciente. No infarto agro do miocártico com supra de ST, a realização do cateterismo cardíaco é emergencial, visando fazer a ICP primária. Então, nesse contexto, a intervenção coronária percutânea recebe esse nome de primária porque visa primariamente a recanalização e a restauração do fluxo coronário. Então, nesse momento, através do cateter, através da terapia transcateter, é realizada a recanalização mecânica com inserção de um balão que é ensoflado no local da obstrução coronária. Pode ser realizada a aspiração de trombo com alguns dispositivos também inseridos pelo cateter. E assim se restabelece o fluxo coronário. E isso propicia, então, o implante de um estente coronário para manter o fluxo ótimo anterógrado pelas artérias coronárias. E assim reduzir a extensão do infarto, reduzir a mortalidade e melhorar o prognóstico. Nesse contexto, a ICP primária, quanto mais precoce, vai ser melhor para o paciente. Vai trazer mais benefício. Se muito retardada, muitas horas depois do início do quadro, eu vou ter a restauração do fluxo também, mas provavelmente esse fluxo vai ser levado agora, esse fluxo de sangue vai ser levado para um território miocártico com mais necrose do que área viável. Então, não adianta só fazer um procedimento bem feito e ter um bom resultado angiográfico. Eu preciso fazer isso em tempo hábil, o mais precoce possível. No infarto com supra-TCT, o que eu tenho como problema é uma artéria coronária totalmente ocluída de forma aguda. Então, o melhor tratamento que eu posso fazer para esse paciente é desobstruir rapidamente essa artéria coronária. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu tenho reperfusão mecânica, fazendo, portanto, cateterismo cardíaco de urgência e ICP primária, ou reperfusão química, fazendo a infusão de trombolítico por via endovenosa. Bom, se eu tiver sempre a ICP primária disponível, será o ideal. Infelizmente, nem sempre a gente tem ela disponível em tempo hábil, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Então, o trombolítico, realizar a trombólise química, não vai ser uma opção ruim. Pelo contrário, ela vai ser a melhor alternativa para alguns pacientes que não têm prontamente disponível a possibilidade de fazer cateterismo de urgência e fazer ICP primária, até porque são poucos os serviços que têm hemodinâmica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, então o que eu vou fazer com esse paciente quando eu definir qual vai ser a terapia de reperfusão coronária? Bom, eu diagnostiquei que é um infarto com supra, eu tenho que definir agora quanto tempo eu tenho até fazer uma das terapias de reperfusão coronária recomendadas. Eu preciso avaliar de forma bastante crítica os tempos que eu tenho até o retardo, os tempos de retardo que eu tenho até promover a reperfusão coronária. O ideal é que eu faça ICP primária e no máximo 90 minutos da chegada do paciente no serviço de emergência. Então, no momento que ele chega na porta, começa o tempo zero, em até 90 minutos eu quero fazer a recanalização mecânica da artéria coronária na sala de hemodinâmica. Se eu vou fazer a trombólise, eu tenho um tempo porta-agulha, então da chegada do paciente até o momento que eu começo a infusão do trombolítico por venda venosa, e esse é o tempo porta-agulha, dele deve ser de no máximo 30 minutos. O tempo porta-balão pode ser estendido mais 30 minutos, portanto para até 120 minutos, se eu tenho que transferir o paciente de um primeiro serviço até o serviço de referência, que é capaz de fazer o cateterismo cardíaco de urgência ICP primária. Percebam que esses 30 minutos adicionais é para a saída do paciente do primeiro serviço de emergência. Então, não é que ele pode sair em até duas horas do serviço de chegada. Ele deve sair no máximo 30 minutos para que ele consiga fazer, então, o cateterismo cardíaco ICP primária em no máximo 120 minutos do primeiro contato médico. Então, vamos dizer que o que a gente quer é o tempo porta-balão de no máximo 90 minutos ou o tempo do primeiro contato médico até o balão de no máximo 120 minutos. Se não for possível implementar esse tipo de... esse tempo até a reperfusão coronária com ICP primária, eu devo, então, pensar em fazer trombolítico por via endovenosa. Eu devo avaliar criticamente esses tempos e definir qual que vai ser a minha terapia de reperfusão coronária. Bom, se eu estiver no mundo ideal, ICP primária é para todos, mas nem sempre isso acontece. Então, mais importante do que o tipo de reperfusão coronária é o tempo para a reperfusão coronária. Eu devo fazer alguma coisa útil, alguma coisa importante para reperfundir a coronária e aliviar a isquemia e a lesão miocárdica em tempo hábil. É mais importante eu fazer alguma coisa dentro da janela de oportunidade terapêutica do que fazer o que seria a melhor terapia de reperfusão coronária, ICP primária, em qualquer tempo, em um tempo muito atrasado, muito prolongado, desde o início dos sintomas ou desde a chegada do paciente. Eu devo lembrar que eu vou oferecer alguma terapia de reperfusão coronária se o quadro clínico do paciente se iniciou a menos de 12 horas. Atenção, isso não quer dizer que eu posso esperar até 12 horas de evolução. Quanto mais precoce, melhor. Menor a mortalidade. Quanto mais tempo eu demorar, maior a mortalidade. Pior o prognóstico do paciente. Então, se ele chega pra mim com uma hora, melhor pra ele, eu devo cumprir esses tempos de retardo pra eu fazer o tratamento definitivo. Se o tempo de retardo dele até a chegada ao meu serviço foi de 9, 10 horas, é muito pior pro paciente. Mas eu ainda posso fazer alguma terapia de reperfusão coronária, isso pode ser benéfico pra ele também. Provavelmente bem menos do que esse primeiro paciente que chegou com uma hora, uma hora e pouco de dor. Isso é bastante comum. A gente vê bastante o paciente chegar com pouco tempo de evolução de um infarto com supra e acabar demorando muito tempo até receber a terapia de reperfusão. Então, isso não deve acontecer. Existem diversas evidências desse benefício de uma terapia de reperfusão coronária o mais precoce possível. Veja nesse estudo, onde todos os pacientes foram submetidos à ICP primária. Pacientes com infarto com supra de ST, todos submetidos à ICP primária, é, portanto, o melhor tratamento disponível dentro de poucas horas. A curva de baixo é de pacientes que foram submetidos à ICP primária em até 60 minutos do início dos sintomas. E acima, as curvas são de pacientes submetidos à ICP primária em tempos progressivamente mais altos. Bom, o que se vê é que, em curto prazo, o menor tempo para a reperfusão coronária levou uma mortalidade de praticamente a metade em comparação com a curva lá de cima de um tempo mais prolongado. Veja que esse tempo mais prolongado foi de até 6 horas. Então, um tempo relativamente curto para a nossa realidade no Brasil. Mas, o que é interessante é que essas curvas continuaram bastante distantes entre si ao longo dos próximos anos. Então, esse retardo inicial no tratamento do infarto com supra-DST levou a maior mortalidade tanto na fase aguda quanto na fase da evolução pós-infarto. Nos próximos anos, o prognóstico desse paciente tratado com um tempo de retardo maior foi pior do que o paciente tratado mais precocemente com o infarto com supra-DST. Ou seja, esse retardo inicial talvez não seja percebido como complicador por quem atende o paciente no primeiro serviço. Mas, certamente, esse atraso que a pessoa não percebe está complicando muito mais nos próximos anos a evolução desse paciente. Está levando a mais complicações cardíacas, mais sequelas, maior risco de morrer na fase aguda por complicações do infarto, por complicações mecânicas e, futuramente, maior risco de insuficiência cardíaca. Então, não é só o risco de óbito que é aumentado, mas também a morbidade, as complicações, a qualidade de vida. Tudo isso é muito pior para o paciente nos anos seguintes ao infarto. Nesse estudo, nós avaliamos os pacientes que chegaram e fizeram o cateterismo cardíaco de urgência no caso de um infarto com supra e foram tratados com ICP primária em até 6 horas do início do quadro, os pacientes do grupo 1, e entre 6 e 12 horas do início do quadro, que são os pacientes do grupo 2. Todos eles, portanto, tiveram acesso ao melhor tratamento disponível em tempos diferentes por diversas barreiras que encontraram antes de chegar até o serviço de referência, seja pelo reconhecimento do quadro clínico por si só ou pelos familiares ou ainda por atrasos dentro do sistema de saúde em outros serviços, geralmente. Bom, eles foram comparados em relação aos desfechos. Os pacientes do grupo 1, o que foi visto é que eles tiveram uma mortalidade muito menor na fase aguda. Os pacientes do grupo 2 tiveram praticamente o dobro de risco de óbito na fase aguda do infarto com supra de ST. Ou seja, todos tratados da mesma maneira, o que diferiu foi o tempo de evolução até a realização da ICP primária e só de passar de 0 a 6 horas para 6 a 12 horas já dobrou o risco de óbito. E ainda, dentre os que sobreviveram, o risco de outras complicações também foi muito maior. Percebam que os pacientes do grupo 2 tiveram quase 20% de ocorrência de insuficiência renal aguda enquanto os pacientes do grupo 1 tiveram apenas 7,6% de insuficiência renal aguda. Então, não é para ter dúvida de que retardar o tratamento definitivo é muito pior para o paciente mesmo que ele no primeiro momento fique vivo e estável. Quando isso acontece, a gente tem que saber que está sendo piorado o prognóstico do paciente tanto em curto quanto em longo prazo. Então, agora vamos simplificar e resumir esse atendimento a um paciente com infarto agudo com supra-DST. Vamos generalizar e falar de uma síndrome coronária aguda. Então, a primeira coisa é o diagnóstico. Lembre, paciente chegou com dor torácica ou com sintoma sugestivo de ser um equivalente anginoso, eu vou fazer o ABCDEF e priorizar fazer o eletrocardiograma o mais rápido possível, conduta proativa na realização do eletrocardiograma. Se precisar, seria indicado ter um suporte por telemetria, não somente ficar mandando eletro pra alguém que saiba ver o eletro, mas se eu tiver um sistema que possa fazer o laudo à distância e que isso seja rápido, isso pode ser bastante interessante em serviços que não tem cardiologista de plantão, por exemplo. E lembrem, o diagnóstico do infarto com supra-DST é clínico e eletrocardiográfico. Eu tenho um paciente que me convenceu do seu sintoma, que tem um sintoma compatível com isquemia miocártica aguda e o eletrocardiograma mostra a supra-DST. Fechou o diagnóstico, vamos pra próxima etapa, terapia de reperfusão coronária. Bom, se ele não tem um infarto com supra-DST, então agora eu vou dosar marcadoras de necrose e vou fazer isso de forma seriada, cada 3 a 6 horas e vou dosar novamente marcadoras de necrose e repetir o eletrocardiograma pra avaliar se isso é um infarto sem supra ou se é uma angina instável e aí conforme a probabilidade de uma SCA eu vou manter o paciente internado provavelmente pra programar um cateterismo cardíaco nas próximas 24 horas. Se ele tiver algum critério de alto risco de instabilidade eu posso programar isso de forma mais precoce. Em caso de instabilidade hemodinâmica ou elétrica eu faço cateterismo idealmente nas próximas 2 horas da admissão do paciente. Bom, voltando ao paciente com infarto com supra-DST a segunda etapa após o diagnóstico é a terapia de reperfusão coronária. Esse é o principal ponto do tratamento do paciente com infarto com supra. Eu devo realizar a recanalização da artéria coronária através de reperfusão química ou mecânica o mais rápido possível conforme a disponibilidade do meu sistema de saúde conforme o serviço onde eu me encontro eu vou decidir agora o que eu vou fazer pra ele. Qual vai ser a estratégia de reperfusão coronária? Eu vou fazer cateterismo cardíaco de urgência e fazer ICP primária ou eu vou fazer trombolítico por via endovenosa? Ainda, se eu tiver que transferir esse paciente o meu tempo pra transferência é favorável eu consigo fazer a transferência e fazer ICP primária no máximo 120 minutos eu vou piorar o prognóstico do paciente e seria melhor agora eu salvar o miocárdio e programar depois a transferência com calma pra ele fazer o cateterismo e fazer ICP e isso pode ser feito ainda nas primeiras 24 horas mas eu não quero perder tempo agora e salvar o miocárdio do paciente o mais rápido possível a intenção é essa reduzir mortalidade quanto mais rápido eu fizer alguma coisa melhor pro paciente então análise crítica dos tempos de retardo agora eu não quero retardar a reperfusão coronária e como um terceiro ponto eu vou decidir as medicações adjuntas quais medicações que eu vou colocar também pro paciente além de recanalizar a artéria coronária de forma mecânica ou química então eu não devo agora deixar essas medicações essas decisões sobre medicações adjuntas atrapalhar a minha decisão ou atrapalhar retardar a reperfusão coronária geralmente as medicações eu penso numa regrinha mnemônica chamada monabiche isso não quer dizer que eu tenho que fazer todas eu posso fazer algumas delas conforme a indicação e salvo contra a indicação o monabiche são algumas medicações que eu devo considerar nas primeiras 24 horas ou seja eu não vou perder tanto tempo agora com outras medicações e sim com terapia de reperfusão coronária mas algumas medicações são extremamente necessárias nesse momento então eu defini o que eu vou fazer para fazer reperfusão coronária agora eu vou fazer o que eu chamo de chá dentro do monabiche nesse momento agudo da chegada do paciente eu faço o chá então chá é AS, clopidogrel e heparina o AS eu faço dose de ataque 160 a 325 miligramas que são as doses recomendadas mas no Brasil o AS infantil é de 100 miligramas então eu faço dois ou três comprimidos mastigáveis e além disso eu faço clopidogrel ou ticagrelor e também faço heparina bom se o paciente vai fazer ICP primária eu posso fazer clopidogrel na dose de 600 miligramas idealmente mas pode ser 300 a 600 o ideal são 600 miligramas ou eu posso fazer o ticagrelor 180 miligramas o ticagrelor parece ser superior em relação a desfechos como mortalidade desfechos combinados então ele é uma droga bastante atraente apesar de ser um pouco mais cara e se ele vai para ICP primária então eu já fiz o AS a dose é a mesma para todos eu fiz o clopidogrel ou ticagrelor em dose de ataque e a heparina eu posso deixar para ser feita na sala de hemodinâmica que geralmente o paciente vai ser heparinizado com heparina não fracionada mas se a opção for por trombolítico aí eu não posso fazer o ticagrelor existe até um estudo que mostra alguma segurança mas isso ainda não é trazido nas diretrizes então o que eu posso fazer é o clopidogrel na dose de 300 miligramas e eu posso fazer também devo fazer uma heparina e preferencialmente eu vou utilizar a heparina de baixo peso molecular que é a enoxaparina nesse cenário a enoxaparina vai ser utilizada com uma dose endovenosa de ataque de 30 miligramas e aí 15 minutos depois eu começo a fazer a dose subcutânea de 1 miligrama por quilo subcutânea a cada 12 horas então eu faço isso junto ou logo antes do início da terapia de reperfusão coronária com trombolítico então eu faço o chá nesse momento e depois de paciente estabilizado com a artéria coronária desobstruída e com o meu cardio salvo eu instituo o restante das medicações recomendadas dentro do Monabiche conforme a indicação de cada paciente individualizando cada caso eu não devo fazer de rotina todas essas medicações mas algumas são importantes para prognóstico em longo prazo por exemplo o M de morfina eu só vou fazer se o paciente tiver dor torácica refratária eu não vou fazer para todos essa regrinha de Monabiche é só para eu lembrar quais medicações que eu devo considerar as medicações adjuntas podem ser resumidas com essa regra mnemônica chamada Monabiche é claro que eu não tenho que fazer todas essas medicações muito menos fazer nessa sequência exatamente mas são apenas as medicações e as classes medicamentosas que eu devo lembrar que podem ser recomendadas que elas devem ser consideradas no paciente com síndrome coronária aguda lembrem que na fase aguda antes de fazer terapia de reperfusão coronária assim que eu decidi qual terapia de reperfusão coronária eu vou instituir eu devo fazer logo três dessas medicações incluídas no Monabiche que são aspirina clopidogrel ou ticagrelor e heparina o mais rápido possível ainda se eu optei pelo cateterismo cardíaco de urgência se isso é possível onde eu estou atendendo esse paciente a decisão então é fazer duas medicações só nem a heparina eu devo fazer na grande maioria das instituições a heparina de escolha vai ser a heparina não fracionada que vai ser feita na sala de hemodinâmica então agora como dose de ataque eu vou fazer o AS vou fazer mais um antiplaquetário que pode ser o clopidogrel ou em muitos serviços também se faz o ticagrelor que mostra-se superior ao clopidogrel em alguns estudos importantes uma outra opção que nós temos também é o prazo greu então a gente fala que na fase aguda do infarto é para fazer o chá que é AS clopidogrel e heparina e completar o Monabiche nas primeiras 24 horas salvo contra indicação esses são alguns exemplos das medicações sugeridas no Monabiche geralmente medicações de meia vida curta então por exemplo M de morfina morfina lembrando não é para ser feita de rotina e sim se o paciente tiver dor refratária ao uso de nitrato por exemplo O de oxigênio se ele tiver desaturação desconforto respiratório ou saturação abaixo de 90 é recomendável que você forneça oxigênio por catéter nasal ou por máscara então não é sempre que eu vou dar o M e o O por exemplo N de nitrato posso fazer por via sublingual ou por via endovenosa se o paciente tiver dor importante e se eu não tiver imediatamente como fazer terapia de reperfusão lembra que a decisão sobre fazer ou não nitrato qual via que eu vou administrar isso não deve retardar a terapia de reperfusão e ainda eu devo respeitar as contra indicações ao uso de nitrato então ao invés de focar no nitrato vamos focar na terapia de reperfusão coronária mas nitrato está dentro das possíveis recomendações A de AS que eu faço bem precocemente B de beta bloqueador se não tiver contra indicação eu almejo uma frequência cardíaca entre 60 e 70 e de IECA ou BRA eu inicio geralmente uma dose baixa se o paciente não estiver hipertenso mas se estiver hipertenso eu começo com doses mais generosas eu dou preferência para medicações de minha vida mais curta como por exemplo captopril ser de clopidogrel ou ticagrelor e aí eu faço a dose de ataque como foi falado naquele chá e depois eu faço a dose de manutenção H de heparina é de estatina geralmente eu deixo uma estatina de alta potência uma dose alta para ser iniciada nas primeiras 24 horas como vai ser então a minha tomada de decisão no paciente com infarto com supra de ST bom se esse paciente chegou agora para mim e tem sintomas iniciados a menos de 12 horas eu tenho uma chance alta de melhorar o prognóstico dele e oferecer algum benefício com terapia de reperfusão coronária se eu tenho cateterismo cardíaco disponível para ele dentro de no máximo 90 minutos para fazer ICP primário no máximo 90 minutos essa vai ser a melhor opção se eu estou em local muito remoto e a transferência é muito complicada obviamente eu vou escolher a terapia de reperfusão através de fibrinolítico a dúvida permanece nos pacientes onde eu posso talvez prever uma transferência para um serviço de referência mas eu não sei exatamente o tempo a minha análise de tempo agora tem que ser bastante crítica eu devo pensar se realmente eu consigo fazer ICP primária com o tempo do primeiro contato médico até o balão de no máximo 120 minutos infelizmente no Brasil como já foi falado a maioria dos pacientes não tem essa possibilidade e é muito cômodo simplesmente transferir o paciente e achar que tudo está muito bem mas a gente tem que ter em mente que a gente está piorando o prognóstico de vários pacientes quando a gente retarda demais o tempo até fazer ICP primária então essa análise crítica deve pensar nesse tempo de primeiro contato médico balão de no máximo 120 minutos se isso for possível transferência para fazer ICP primária se não for possível pensamos então no trombolítico com a estratégia fármaco invasiva o que é essa estratégia fármaco invasiva? é fazer a trombólise e aí sim tentar a transferência do paciente logo depois da trombólise e aí ele pode fazer o cateterismo cardíaco e pode fazer ICP depois de 3 a 24 horas se tiver sucesso com a trombólise então se eu tive critérios de reperfusão miocárdica reperfusão coronária com o trombolítico eu programo o cateterismo e talvez uma ICP dentro de 3 a 24 horas após a trombólise e aí eu vou fazer o procedimento definitivo fazendo tratamento da artéria coronária já sem trombo com fluxo restaurado com miocárdio salvo e é um procedimento muito mais tranquilo muito mais econômico para o sistema de saúde mas se o paciente não teve critérios de reperfusão ou seja não teve sucesso com o trombolítico aí a transferência é para ser realizada em caráter de urgência para ser feito cateterismo com a estratégia de ICP de resgate então nesse contexto de trombólise sem sucesso a ICP recebe o nome de ICP de resgate dentro desse contexto de ICP realizada após trombólise com sucesso o nome dessa estratégia toda de reperfusão é chamada de estratégia fármaco invasiva bom para você que assistiu até aqui muito obrigado até o próximo vídeo espero que tenha ajudado bastante no atendimento aos pacientes com infarto com supra DST um grande abraço até a próxima come together right now tchau 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 tchau